Música 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 né angako ha nena angeti sinzo kuntawula wanyi ingezambe intubio nina se cho goma nyini nambuli nena kuyo sali mubi neneya mokuya mba nena angeti nantiete songezimu muzidzi jamu katugu wanyi ingezambia tingezimu nesongatua garanzi manye zijila mudala lumu manye tinutua gaya manyeviyo intubio né uba wangawasalo mbima nyabulichimu chiteka o chiteka o nchimanie tusahilewa mwama ganzi Isso mesmo. Eu disse, como seu filho, pai, pai, pai... Myi disse familia, O meu filho, eu te deixo. Ah, não. Não vou sentir que eu estarei na pele. Eu toquei tudo. Marjorie. Meus de me coração. Eu fiz com a fooda. Eu recebo suas mãos para o maruz. Eu não comecei. . . . . . . Não, 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 não. E aí eu vou fazer isso. Você está dizendo que você não quer dizer isso. Você está dizendo ''Risos'' Por quê? Você está dizendo que está chegando com a Covid-19. Você está dizendo que você não quer dizer que está chegando. Então você está dizendo que está chegando. Sonia, você está falando aqui embaixo. Você está falando aqui embaixo? Just in case. Sim, sim. Por favor, você já está comendo isso. Eu não vou falar, mas nunca. E não? Não, não? Você não tem problema. Você não tem problema. Você tem problema para ela, mas se não tem problema. Você tem problema, não tem problema. Mas eu não estou comendo. Eu não fiz isso. O que foi o filho? O filho? O filho? O filho é o filho? O filho? O filho? Eu a quem eu verra aqui. Você vê que você vai ver você. Você tem que comprar dinheiro lá. Sonia? Você pode nãother sua ajuda. Você faz isso que também não é umadada. Você pode comprar dinheiro assim. Você pode comprar dinheiro? Você não tem que comprar dinheiro? Você não tem que comprar dinheiro. Então, como você? Você pode pagar dinheiro no Brasil, que não entende aqui. Você conseguiu lá para a casa? Nessa é? A casa é assim que ela não está sentada aqui. Nossa senhora nunca olheu pra lá. O meu domingo está lá para ver aqui. Tem uma dica para o filho filho. A casa é uma área natural. Não é? Isso é uma área que eu te amo. A casa é a casa, com a casa de casa. Até quando eu trabalho com ela. Se o que você me pode falar, você vai me dar um bocetinho. Estou ouvindo isso. Você já está? Você está me arrumando. Você está? Você está me arrumando. Você está me arrumando. Você está me arrumando? Não é uma vez que você está comendo mais não está comendo o dinheiro. O nome não, mas eu somente na fronteira e survega. Essa é a passage. Fala, sua fama é legal. Isso não é? Sonia, você se vê. Você está fazendo umidade de seu trabalho? Ou seja, você está bem? Você conhece o que você está fazendo? O que você está fazendo? Como você está fazendo isso? Você não está fazendo isso. Eu não sei se ele? Vamos lá! Sim, e lá? Tu não ouviou. As pensoum antes pra sair daqui. Tem gente de pessoa sabe é que é isso usou em mimorinhas? Aí não posso não conviver? Mes o time para ver. Você só sabe Mill nella? Não, não posso ver se Bonjour meeting Você? Olha que fracassou. Eu sou, pastorine. Isso é dirigente. Você tem a futebol e não esqüe, me eu se sente na sua casa. Você gosta de ser tão bonhони. Tietchan. Não tem aqui. Você deve ser mais presente a ela fria. Você pode ser mais ou maisチocie aí, então você pode ser mais... Não se preocupe mas. Você pode ser mais tucar. Mas, você pode ser mais inteligente, Não é possível falar sobre todos os anos de paz Refresa muito. Ficou assim, Ficou partou porta para ele? Ficou? Nessere é porque eu não tinha ninguém. Já não tinha ninguém. Se você quer dizer que ele não tinha ninguém. Você sabe que ela não tinha ninguém. Você sabe que ele o conhece? Ele tem um buraco que ela nem quer ver... Eu digo curia. Vamos lá. Eu coloquei um buraco. Você está fazendo isso. Eu não sou eu. Isso é o garoto. Não é o garoto. A parte do mais quando ela lhe estrela. Você indica que o grave o senão deẫn-as? E aí? Pelo amor... Você vai ver o seu garoto? A garoto como essa, você vai um cachorro... Que é isso? Porque ela corre no chamele deve ter um moço ou não. É o cara, eu tô com froux. Eu não tenho que ter uma coisa. Você vai fazer isso. Tem facilidade. Você vai fazer isso. Vamos ver se você quiser. Então eu não nos envoia. Você vê que você quer fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Mésas vezes te atrasar. Se você vai fazer isso. Eles estão pagando. Eles estão pagando. É algumas mudanças. Eirmou, não vou fazer o motivo de Blu bird para mim. Como eu b stear com um lugar de viagem? Que foi o nome dela para mim? Que foi o nome dela? Que foi? Que foi o nome dela? Que foi o nome dela? Que foi o nome dela? Que você gostaria de fazer o nome dela. Chega de vender para mim mesmo. Que seja o nome dela? Eu agora ouvi por você não fiz uma figa? Você não consegue fazer isso. Aí não importa a gente pra ver como esta. Não. No outro lugar. Mas vemos no dia. Quanto tempo, o tempo que não conseguimos alunos? Igualmente atos de um filho para uma enfermeira e simbora. Quando você achou isso, a gente se esquecia de falar nisso. Ele vai ter muita um filho. Não sabe se não, meu filho. Isso não é consigo. Uma segunda coisa de um filho! Você quer que a gente tenha gostado que você não deixe! Não há vocês, então esse seu like! Ela tem o seu grande peso! Na minha rua chegou! Vamos lá. Vamos lá! Como é irmã? Vamos lá! Sim! Vamos lá. Você está comendo? Você está comendo aqui? Você está comendo aqui? É isso aí? É assim. Vamos lá! Próximo dia. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Fiby! 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 Fiby ! Fibys! Fiby! 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 O quê, vamos lá. A gente tem que ir nesse lugar a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para cá. Domingos de Dior Você pode usar o Flamengo? Aqui. Bebe, foi. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Esa é a minha mãe. Você não conseguiu. Você não tem nada? Você não vai dar uma câmera? Vai dar uma visão? Na verdade, a gente não quer dar mais risco. A gente vai dar uma busca de... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode mudar o item brasileiro. O que é isso? Este é o meu coração. Este é o meu coração. Este é o meu coração. Você vai lá? Maman! Action! Ei, so! Ah ah! Você disse que... Você não pode me dar um dia, mas quem é? um o fio e aí o fio e aí vc o fio e aí o fio Eu vou pedir uma garrafa, então você vai cuidar e não vai cuidar. E aí, kati, você pode pedir um garrafa que você esteja, como você faz? Ok, kati, kati, bebe, você pode pedir a sua garrafa? É melhor. Eu vou pedir a sua garrafa. Sim, é uma organização, mas não é só na internet. Ok. Você quer ir até lá, mas não é só na internet. Se você quer ir para casa ou ir para casa ou ir para casa lá? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você quer ir para casa hoje? Você quer ir para casa? Lihat a sua agenda? Na minha agenda. Isso vai, não vai. E você não dá para transportar. Você está a casa assim. Nós estamos novos – para ir embora. Eu não sei se não, mas vou te ver. Porque você não tem um homem que não quer dizer. Sim, mas vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Nós 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 vamos lá. Não vamos lá. Você tem que iria trabalhar com todo o trabalho? Você tem que iria ouvi-se? Porque você tem que iria gravar. Você quer dizer que você tem que iria te fazer com você? Você tem que iria falar com quem está aqui. Você vai ter que iria se fazer com você. Você vai fazer com você. Você tem que iria? Isso aí está aqui. Antes não conseguimos pedir a coroa, porque depois de um milha boda, quando está um milha, já está aqui. Então você pode imaginar o que está sendo um mal. Então você está cartoon, senhor? Você pode imaginar que é um milha. Você está em um monte de mazo. Você está em casa a manta de mim? Não. Não, não. Estes a me perguntar? Não. Estes a me perguntar. Se você quiser ir embora. Se você quiser ir embora. Você pode ir embora. Você está aqui. Você está aqui, você vai me dar uma casa. Você vai me dar uma casa. Ei! Você está aqui. Você está aqui. Você vai me dar uma casa. eu não tenho giro e as-mos a manhã aprendendo as-mas aqui querendo aqui eu vou! eu tenho hardly um amigo mas nesse é só você não vai com esse mas eu vou dizer que é o meu amigo querendo Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, você não sabe se que não se queira. Não, não. Não, não. Amém.